O município de João Alfredo realiza o Mostra Tua Arte, um grande festival cultural onde envolve artistas da terra e nacionais. Esse ano, o grande homenageado foi o Maestro Mê, que mantém um trabalho com crianças e jovens. O prefeito do município ressalta a valorização do artista local. A valorização do Festival da Cultura, a identidade dele é justamente isso, é buscar aqueles que fazem a cultura. E aqui, João Alfredo, este ano nós procuramos homenagear uma figura humana exemplar, que é o Maestro Mê. E na nossa gestão procuramos dar o incentivo necessário, valorizar a sociedade musical Dom Bosco. É uma entidade sem fins lucrativos que a gente procura apoiar e incentivar os jovens, as crianças e os adultos a aprenderem a música. E o professor Mê, que é o nosso homenageado no Festival da Cultura deste ano, comemorando, assim, os 87 anos de emancipação política do nosso município. Inclusive, eu participei de uma das primeiras edições, por volta de 1992. Eu participei dela e, para mim, era um momento muito agradável em ver a cidade cheia de gente, alegre, né? E hoje temos atrações nacionais, né? Atrações de peso, como a Joelma, né? Um fulô de Mandacarô, que é um importante concurso nacional. Então, a cidade, ela se sente prestigiada, né? Valorizada. Um evento que entra num calendário pernambucano e se destaca pela imponência, organização e, claro, muita cultura. Amém. Pizzaria Sabor em Pedaços, o verdadeiro sabor da pizza no forno à lenha. Aqui é tudo preparado na hora. Utilizamos os melhores produtos para a preparação da pizza. Excelência em atendimento. Ambiente climatizado, garantindo conforto ao cliente. O nosso delivery é o mais rápido da cidade. Pizzaria Sabor em Pedaços. Em João Alfredo, Pernambuco.